Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dEle. Eu comecei a lembrar desse versículo e falei, cara, sem mancha e sem culpa diante dEle. E aqui tem algumas coisas interessantes nesse versículo, tem três coisas aqui que nos chamam a atenção. A primeira é que podia estar só sem mancha, e talvez para nós já daria para entender que sem mancha é sem culpa, mas Ele deixou claro, sem mancha, sem culpa, e aí se Ele deixasse só sem mancha e sem culpa, nós poderíamos pensar, sem mancha e sem culpa para a minha consciência, se eu estou achando que está tudo certo, se eu acho que eu já resolvi o problema, se eu acho que eu já fiz tudo certo, então estou gerado. Não, sem mancha e sem culpa diante dEle, não diante a nossa consciência, não diante ao nosso racional, não diante ao que nós enxergamos, não diante ao que nós achamos, mas diante dEle. E quando eu comecei a ler esse negócio aqui, isso me chamou a atenção, eu comecei a pensar, caramba, o que é sem mancha? O que significa sem mancha? E se a gente pega alguma coisa manchada, se eu pegar aqui, pegar um pote de ketchup lá fora, e derrubar um pote, um pouco de ketchup na minha camisa, ela vai ficar manchada. E quando nós falamos de mancha, mancha é o que está sujo, está sujo, está manchado. Culpa não necessariamente é uma mancha, porque culpa é uma mancha que está dentro da nossa alma, não é exterior, não é o que nós estamos fazendo, não é talvez o pecado que eu cometi hoje, que eu cometi ontem, mas é aquilo que existe dentro do nosso ser, que só nós sabemos. É aquilo que você pode ter dado morrata um tempo atrás, é aquilo que você pode ter pisado na bola um tempo atrás, passou um pano ali e resolveu, mas dentro do teu coração você sabe que há culpa em você. E nós muitas vezes vamos vivendo a nossa vida e não vamos deixando que Deus cumpra em nós o que Ele quer cumprir. E antes de começar a falar sobre aguardar a volta dEle, sobre esperar ansiosamente essa volta, nós precisamos saber se ainda há culpa e mancha no nosso coração, porque se ainda houver culpa e mancha no nosso coração, não terá como aguardar a volta dEle, apressar a volta dEle, não terá como fazer nada. E o que que simboliza essa mancha? O que que significa isso? Vamos dar um exemplo aqui. A mentira. Vamos pegar uma mentira. Uma mentira te mancha. Se você acha que não mancha, mancha porque é pecado. Qualquer pecado te mancha. Então vamos usar mentira aqui, usar um pecado... Um pecado. Quando nós vemos a mancha, sabe o que que significa mancha, o que simboliza mancha? Aquele negócio que você está andando, cai hoje, eu menti hoje, aí eu chego na igreja agora aqui, peço perdão, fecho o olho, me arrependo, está tudo certo, passa mais um, dois dias, eu vou cair de novo. Aí eu vou pedir perdão, está tudo certo, eu passo mais três vezes, eu caio de novo. Passa perdão, passa... Se verdadeiramente eu me arrependi uma dessas vezes, a minha constância de queda, eu não estou te dizendo que você não vai mais cair, não estou te dizendo que você vai passar o resto da tua vida sem mentir, não estou te dizendo que você vai passar o resto da sua vida sem ter uma inveja, não estou te dizendo que vai ser para sempre esse pecado gerou, mas eu estou te dizendo que se realmente houve perdão, se realmente houve arrependimento no nosso coração, nós não vamos ter essa sequência de quedas, porque essa sequência de quedas só simboliza que o que nos leva a um arrependimento é medo do inferno, é medo de qualquer coisa, mas não é porque nós sabemos que ferimos a santidade de Deus, e nós somos manchados. Ah, mas eu pedi perdão, olha para a tua vida e vê se você se arrependeu de verdade. Se houve arrependimento, não há mais sequência no pecado. Você pode falar, tá bom, eu menti faz um mês. Ah, menti hoje de novo. Você se arrependeu lá, você pediu perdão, você escorregou de novo. É para isso que o sangue de Jesus está aí, para você se arrepender de novo, levantar e ficar mais oito meses sem mentir, e ficar mais um tempo. Agora, se a gente mente o dia sim, o dia não, é porque nós somos manchados por um pecado. E nós precisamos começar a entender isso. Isso é o primeiro tipo de mancha que acontece na nossa culpa, e essa mancha, muitas vezes, traz a culpa na nossa mente. Porque você sabe que você está mentindo. E aí, às vezes, pode acontecer duas coisas conosco. Nós sabemos de uma mentira, por exemplo, que pode ser um adultério, um orgulho, uma prostituição, uma pornografia, um roubo, um assassinato, pode ser o que for. Senhor, você sabe que está no pecado lá, mas às vezes o diabo tem duas estratégias conosco. O diabo, o diabo tem uma estratégia. Quando nós estamos muito longe de Deus, a culpa não se manifesta mais. Quanto mais longe você fica da voz de Deus, menos você vai ouvir ela. Ela continua falando no mesmo lugar, mas se eu vou me afastando dela, se eu vou saindo fora, e se eu vou ficando longe, daqui a pouco eu não ouço mais a voz de Deus. A voz de Deus continua no mesmo lugar. E muitas vezes nós estamos mentindo, 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 e não há uma esculpa, só a mancha. A gente já parou e já se acostumou com a mentira. E já acha que é normal mentir. E já acha que é normal viver como nós estamos vivendo. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o pecado, não nos chocar mais. Mas nós nos acostumamos com isso. É mentira, não nos chocar mais. É normal mentir. Esse é o primeiro caso. Se você está nesse caso, você está um pouquinho pior do que o próximo que eu vou falar. Esse é o pior, menos o pior. Você está mentindo, passa dois dias semente, passa dois dias semente, passa dois dias semente, e aí vem a culpa na tua cabeça. Pô, você mentiu. Pô, você mentiu de novo. Pô, você mentiu de novo. Essa culpa é diante de você, não é diante de Deus. Diante de Deus tem, mas essa culpa é tua. Não é a culpa de Deus, diante de Deus. E aí nós podemos estar nesse caso. Só que, talvez você fale assim, não, esse caso aí comigo eu estou zerado. Eu não tenho mancha, não tenho culpa, estou zerado aqui, então eu estou bem. Pequei lá, pedi perdão, tudo certo. Só que tem um segundo caso, que é muito interessante na Bíblia. E que gerou grande temor no meu coração quando eu lembrei disso. Você não precisa abrir. Está lá em 2 Samuel 12, se depois você quiser ler. 2 Samuel 12 diz o seguinte. O rei Davi, Davi um molequinho lá que não era ninguém, que não era nada, esquecido no meio da fazenda, cuidando de meia dúzia de ovelha. Deus olha para o coração desse cara e fala, eu vou levantar esse cara. E acha graça nesse cara para ser o próximo rei de Israel, sem ter currículo, sem ter porcaria nenhuma. A gente fica achando que a gente precisa correr atrás de alguma coisa para Deus exaltar a gente. Quando Deus quer exaltar um homem, você não precisa de currículo, você não precisa de nada. Porque é Deus que pega e levanta. Se Deus não quiser levantar, você pode ter o que você tiver na mão. Você não vai chegar a lugar nenhum. Quando Deus quer exaltar, Deus exalta. Lembra disso. E Davi era um cara que não tinha nada. O que era Davi para ser rei? Não tinha treinamento militar, não tinha linhagem real, não era da família do rei, não tinha nada para ser rei. Era um Zé Mané esquecido lá, numa provínciazinha de Belém, jogado lá. Aí Deus olha e fala, não, aquele cara é o rei de Israel. Manda pegar o cara. Vai lá, chega Davi e fala, Davi, aqui ó, você é o próximo rei de Israel. E aqui a gente já vê o primeiro motivo por que Davi foi o próximo rei de Israel. Se fosse qualquer um, talvez, de nós aqui, que ficássemos sabendo que assumiríamos um reino, ou um cargo muito bom, ou alguma coisa, talvez nós já falaríamos, não, eu não cuido mais de ovelha, eu não faço mais isso, porque eu vou ser rei, porque eu tenho a promessa, porque Deus falou. Não, Davi continuou no lugar dele, porque Davi sabia o que ele tinha que fazer. Muitas vezes nós, por sombra de uma promessa de Deus, temos negligenciado a nossa posição na nossa vida. Ah, Deus disse que vai fazer na minha vida, então eu já sou... Cara, você não é nada ainda, Deus quer fazer, Deus não fez. A gente precisa saber disso. É uma coisa que dói, mas a promessa de Deus só vai se concretizar a partir do momento que Deus fizer. Promessa é promessa, não é cumprimento. Se Deus disse que vai fazer, é porque Ele quer fazer. Se tiver uma disposição no teu coração, se você clamar por isso, se você se colocar no lugar certo, não é falar, Deus prometeu, você vai sentar e falar, então Deus prometeu, não vai acontecer nada. E aí nós vemos que Davi teve a promessa, e continuou exatamente no mesmo lugar, não subiu o soberba, não subiu o orgulho, não subiu nada, continuou no lugar dele lá. Passa anos, passa anos, não acontece nada, não acontece nada. Deus cria uma situação, coloca Davi com Saúl, a gente conhece a história. Davi vai, fica conhecido, e aí Saúl fica com inveja de Davi, ele mata Golias, fica com inveja, e começa aquele perrengue todo. Davi foge de Saúl, 15 anos lá, saindo fugido, e não tem moradia certa. E Saúl tentando matar ele, e eu tenho certeza que muitas vezes passou na cabeça dele, aonde está a promessa que Deus fez para mim lá atrás? O que adianta ter matado um Golias, para ter virado quase um rei, e agora ser perseguido desse jeito? Deus tem que aperfeiçoar a promessa em nosso coração. Se Deus não aperfeiçoar o nosso caráter para receber a promessa, nós nunca vamos receber. Se Davi não tivesse fugido de Saúl, e sido submissa à autoridade dele, Davi nunca seria rei de Israel. Mas porque Deus aprovou Davi, e treinou o rei Davi, sendo perseguido por Saúl, ele virou rei. E aí passa o tempo, Davi passa a maior perrengue, fica sabendo de que Saúl morreu, assume o reino, está tudo certo. E aí eu fui ver a vida de Davi, e disso olhando a Bíblia, você vai lendo assim, você vai vendo, cara, Davi fez coisa demais, Davi fez isso, Davi dificultou o reino lá, Davi foi buscar, não sei aonde, Davi matou não sei quem, Davi não sei o que lá, Davi não sei o que lá, Davi, 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 você olha a vida de Davi, você fala, meu, que vida louca, o que esse cara fez? Um moleque que não era ninguém lá, esquecido, um menino jogado lá, o menor filho da prostituta, e vira o rei de Israel, que faz tudo isso. E aí a gente entra aqui na culpa dele. Um dia ele tinha que sair para a guerra, e ele não saiu para a guerra, permaneceu em casa. E aí ele olha da janela, vê Betseba, cubiça a ela, foi o primeiro pecado dele, segundo pecado de fora, a cubiça foi pegar, mandar trazer ela, teve relação com ela, e mandou ela embora. A partir do momento que Davi tem relação com ela, e que fala para Betseba, pode ir, acabou. O que eu precisava de você já está resolvido, estou bem. Quando você lê o texto aqui, você vê que Davi mandou Betseba embora, e relaxou, e ficou tudo certo. Se você ler o texto, você vê que não teve acusação na cabeça dele. Ele não mandou Betseba embora, falando, olha, ela vai embora, mas eu tenho que pensar, porque se ela engravidar, porque se alguém descobrir, não, mandou embora, tudo certo, fiz lá o que eu tinha que fazer, resolvi, tchau, vai embora. Ele tinha culpa diante dele? Não. Mas diante de Deus, ele tinha culpa? Com certeza tinha. Por isso que Deus está falando lá, que a nossa culpa não significa nada. Porque o que eu mais vejo, nós vimos na rua esses dias entregando uma armita, um senhor ali, que nós temos uma amizade com ele, chegou em nós esses dias e disse que quando ele tinha 18 anos, se eu não me engano, ele matou uma pessoa, ele foi preso, ficou 8 anos preso. Eu que dia até eu falo que matou, não sei o que ele fez, ficou 8 anos preso. E aí até hoje, ele com 52 anos, ele ainda se acusa, falando, é, mas eu lá atrás, a gente falou, cara, você já pediu perdão, você já aceitou Jesus com a gente aqui 8 vezes, já era, passou, não tem mais culpa. Isso aí foi 40 anos atrás, parou, Deus esqueceu isso aí, você não se arrependeu? Não, eu me arrependi na época, na cadeia eu frequentei cultos, pedi perdão, aceitei Jesus. Então, cara, ficou, a culpa não é tua, a culpa é a acusação de Satanás. E olha como o diabo é. O cara que não tem que ter culpa, porque Deus já perdoou ele, depois de 30 e poucos anos, ainda se acusa com a sua própria culpa. Diante de Deus não há mais culpa, se foi verdadeiro aquele arrependimento, como parece que foi. E Davi não, Davi é o contrário. Davi manda ele embora e fica na boa. Ninguém viu, está tudo certo, eu passei um pano. A nossa culpa não tem que ser medida na nossa consciência. A nossa culpa tem que ser vista diante de Deus. E se Davi parasse para pensar friamente, Davi sabia que ele tinha culpa diante de Deus. Davi sabia que ele era culpado. Mas Davi não parou para pensar. Davi simplesmente, resolveu passar um pano. Só que Davi não esperava que Bec e Seba fosse chegar e falar, ó, estou grávida. O que Davi ia fazer agora? E aí começa a operação do erro na vida de um cara. Ele olha e fala, o que eu vou fazer agora? É a melhor coisa a fazer agora. Vai ter falado e fala, é, errei, caí, zoei. Beleza, chama Betseba, chama Urias aí, eu sei lá o que vai acontecer agora, vai fechar. Mas resolve? Não. Não, não dá para resolver. No começo ele não tinha culpa diante dele, mas já tinha diante de Deus. Ele chama o marido dela do campo de batalha, prepara uma situação para ele tentar ter relações com ela para nascer o filho. E olha como Davi foi covarde. Se Urias volta do campo de batalha, como ele mandou chamar o cara lá, da mulher que ele engravidou. Se o cara volta, tem relações com a mulher e nasce o filho, olha como Davi ia ser covarde de deixar o filho dele se passar por outro cara. Olha como a culpa faz ele não assumir a própria herança dele. Fala, não, deixa pensar que é de... Olha onde chega, olha onde chega. Olha o que o diabo faz com uma pessoa. E aí ele pega, traz, não dá certo o esquema, manda o cara voltar para o campo de batalha, manda o general dele matar o cara no campo de batalha, mata o cara no campo de batalha, aí chega a notícia, Urias morreu. Pronto, está tudo certo. A culpa dele diante de Deus só estava acumulando. E ele pensou que estava zerado. A nossa culpa tem que... Nós temos que saber se nós temos ou não culpa diante de Deus. Estamos nem falando de mancha, estamos falando só de culpa. Quando Davi pegou e teve relações com Betseba, ele ficou manchado. Provavelmente, depois que ele teve relação, eu imagino que ele chegou lá, se ajoelhou e falou, Oh, Jesus, me perdoa, Deus me perdoa, tal, tal, tal. Mas não foi o suficiente. Quando a gente vê Davi se arrepender daqui a pouco, a gente vê o que é arrependimento de Davi. Ele coloca uma roupa de saco lá, coloca um sacão preto lá, fica uma semana no chão sem comer. Isso é arrependimento. A gente nem ouve falar que ele se arrependeu, mas Davi tinha temor. Provavelmente ele chegou, fez uma oraçãozinha lá sozinho, tá tudo certo. Cara, a culpa estava pesando. Quando ele menos esperasse, a casa ia cair para ele. E aí nós vemos que ele pega, manda matar Urias, a culpa só vai acumulando. Matou Urias, pega Betseba, casa com ela, já está grado, nasceu o filho. Que beleza. Tá tudo certo. Mas tem uma culpa diante de Deus que não foi resolvida, tem uma mancha que não foi limpa. Aí Deus pega e manda Natan lá. Manda o profeta chegar em Davi e falar, Davi, vem cá. Tem um homem aí que tinha um monte de ovelha, tal, 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 tal. E um que só tinha uma só. Esse que era rico, tinha um monte de ovelha, foi lá e pegou a única ovelhinha do outro para si e tal. O que esse cara merece? Se Davi estivesse com medo, se Davi estivesse com temorzinho, com a culpa dele ainda, Davi ia pensar e falar, putz, espera aí. Isso aí é mais ou menos o que eu fiz. Espera aí. Deixa eu pensar direito. Um profeta vim me fazer uma historinha dessa essa aqui. Eu não estou brincando com qualquer Deus, é o Deus Israel que está aqui. Se Davi tivesse uma culpa dele, se a consciência dele tivesse pesada, aqui ele teria virado e falado, não, espera aí, esse cara merece ser perdoado, coitado. É porque, sei lá o que ele teria feito. Mas ele não teria virado e falado, ele merece quatro vezes esse castigo. Ele apontou o dedo e julgou. Porque não tinha mais culpa no coração dele. Isso é perigoso. Porque a gente acha que dá para resolver nossas culpas conosco, mesmo com a nossa consciência. Se a nossa culpa não for resolvida com Deus, a gente não pode começar a ler nada do que a gente leu aqui no começo. E se a nossa culpa não for resolvida com Deus, além de não apressar a volta de Jesus, além de não aguardar Jesus, você está aguardando o inferno. Porque não há outro caminho para nós. A gente precisa saber se as nossas culpas estão resolvidas com ele e não na nossa consciência. Ah, mas minha consciência não pesa mais. Isso não significa nada. Ah, mas minha consciência não pesa. Também não significa nada. Nós precisamos saber diante de Deus como nós estamos. E se você parar para pensar friamente, você sabe como você está diante de Deus. Eu sei como eu estou diante de Deus. Nós sabemos qual é a nossa posição. Nós sabemos se há ou não culpa. E aí nós podemos resolver a nossa vida. A partir daqui, resolvemos a nossa vida sem mancha e sem culpa. Aí a gente começa o culto agora. Aí a gente pode começar a falar de volta de Jesus. Aí a gente pode começar a falar de apressar a volta de Jesus. Porque sem resolver isso, você vai apressar o teu inferno, né? A volta de Jesus. Se você apressar alguma coisa, vai ser sua ida ao inferno. Porque a volta de Jesus você não vai apressar. Porque você não está preparado para ela. E aí quando nós pegamos aqui, nós vemos isso aqui, nós vemos que Deus é tremendamente misericordioso em ainda falar conosco. Sabe por quê? Porque tudo que eu vou falar hoje aqui no culto, não tem nada a ver com o que eu acabei de falar. Isso aqui Deus me deu quando eu entrei na igreja em 10 minutos para vir tocar. E eu li rapidinho, e falei, na hora eu vou ver o que vai virar isso aqui. E não pensei no que eu fiz agora. Agora a gente vai começar o culto. Isso aqui é porque Deus te ama e Deus te dá outra chance de consertar a tua vida. Deus te ama e a culpa que é adiante dele, Deus está falando, se houver verdadeiro arrependimento, se você tomar a posição certa, procurar ajuda, fazer o que você tem que fazer, eu te perdoo e ainda há tempo. Só para isso que a gente falou tudo isso agora. Quando nós vemos aqui, nós estamos falando muito, dois anos já de culto game over, e um tema que nós temos falado, que é praticamente o tema padrão nosso aqui, como igreja, como tudo, é sobre apressar a volta de Jesus. Esse versículo aqui é tremendo. Esse versículo aqui é tudo. E nós temos falado muito dele, dois anos pregando a respeito, quase que puramente dele. E beleza. E uma coisa tem começado a me chamar muito, mas muito, 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 muito atenção. Há dois anos, a gente tem falado de apressar a volta de Jesus. E chega aqui no game over, a gente prega. Quando a gente vai entregar a marmita, eu creio que é parte de apressar a volta de Jesus, está cumprindo o que manda a Bíblia. Quando a gente está aqui na igreja, eu também creio que está... Quando a gente está... Eu creio que tudo isso está colaborando, está cooperando. Pô, glória a Deus por isso. Legal. Mas um tempo para cá, uma coisa começou a me incomodar. Quando, por exemplo, eu chego, paro para pensar e falo, caramba, segunda-feira, eu tenho que resolver um problema na minha vida em tal área. Eu tenho que ver o que eu vou fazer com tal situação. E o que eu estou falando aqui não é um exemplo, é verdade. Eu tenho um problema para resolver segunda-feira na minha vida. Eu preciso tomar uma direção. Eu vou fazer uma coisa ou outra. Eu preciso de um direcionamento de Deus. Eu não sei o que fazer. E aí eu começo a ir por um lado assim, não, eu tenho que resolver. Eu começo a pensar, putz, mas para mim resolver isso, eu tenho que pegar, eu tenho que ir para lá, eu vou ter que falar com não sei de quem, eu vou ter que ver se vai eu ou se vai outra pessoa, eu vou ter que ver se vai não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. De um tempo para cá, alguma coisa começa a incomodar meu coração, eu falo, cara, se Jesus for voltar amanhã, para que você está fazendo tudo isso? Se eu cresse verdadeiramente na volta de Cristo, a minha luta, a minha preocupação seria muito menor com as minhas coisas e com o que não diz respeito a isso do que é. E nosso grande problema hoje é que nós aqui, eu não sei quem aqui é crente, quem não é, quem aqui é, não sei o que você é. Mas o grande problema nosso que somos crentes, que cremos em Jesus e que achamos que Ele realmente vai voltar para nos buscar, é que nós não esperamos a volta dEle. É que a volta dEle para nós é assim, no culto a gente vai falar de apressar a volta de Jesus, pô, show, da hora. E? A gente vai sair daqui e viver do mesmo jeito. Se nós crescemos que nós podemos apressar a volta de Cristo, a nossa vida seria diferente, efetivamente. Só que antes de apressar a volta de Cristo, vocês devem aguardar ansiosamente. Antes de fazer nada. Se nós aguardássemos ansiosamente pela volta de Cristo, a nossa vida seria completamente diferente. Aí a gente vai poder apressar. Mas a gente não aguarda, a gente não espera. E essa é a minha, a tua verdade. Nós não esperamos a volta de Cristo, nós não esperamos por Ele. Essa é a minha verdade, essa é a tua verdade. Se você vivesse para a volta de Cristo, se você vivesse para o grande dia, você não seria cômodo como você em relação ao Evangelho. Você não buscaria o que você busca no Evangelho. Você não faria o que você faz da tua vida. Mas a verdade da Igreja de Cristo hoje é que nós não estamos nem aí para a volta de Cristo. Nós queremos a nossa vida resolvida. Nós queremos a nossa vida satisfeita. O nosso interesse realizado não tem nada a ver com Ele. Somos nós. O foco do nosso Evangelho somos nós. E se Deus não faça como nós queremos que faça, nós está tudo errado. Nós precisamos aprender que o Evangelho é muito mais do que estar dentro da igreja, do que ser frequentador de igreja. E você precisa saber que o que vai mais ter no inferno é frequentador de igreja. É negro que tinha ministério na igreja. É cara que era profeta, que batia, rodopiava e profetizava e vai para o inferno. Nós precisamos saber aonde está o nosso coração e pelo que nós vivemos. Se nós vivemos para Cristo, se nós vivemos aguardando ansiosamente a vida de Cristo, a nossa vida seria diferente. Seria muito diferente. Eu tenho pensado muito, muito, mas muito em relação a essa situação. Por exemplo, eu vou ter que resolver segunda-feira. E eu tenho duas alternativas nessa situação. Ou eu vou, entre aspas, bem entre aspas, resolver o meu futuro, encaminhar o meu futuro, pelo menos começar a dar uma luz para o meu futuro. Eu posso pegar esse meu futuro e ficar inteiro para fazer alguma coisa para Deus. E na minha cabeça não é fácil parar e falar, não, mas é uma chance que Deus abriu uma porta, Deus fez, Deus criou. É Deus, é de Deus isso aqui. Eu posso pegar isso aqui e enfiar para Ele. Se eu verdadeiramente vivesse para a volta dEle, eu não ia pensar no meu futuro, encaminhar meu futuro e não sei o quê, não sei o quê. Eu ia pegar e enfiar direito porque eu não sei se Ele vai voltar amanhã. Nós precisamos saber que o Evangelho é muito diferente daquilo que nós vivemos. Nós temos ido na praça lá, entregar marmita para os moradores de rua. E a gente chega lá e os caras entregam marmita e agora a gente está marcando ponto. Tem uma praça lá que a gente vai toda vez, tem um viaduto que a gente vai toda vez, tem outro lugar de toda vez. Não conseguimos entregar nesse lugar, a gente sai pelaburando por aí, entregando avulso. Mas nesses dois, três lugares a gente passa sempre. E tem uma praça ali que a gente passa e tem lá uma comunidade lá, uns dez, sei lá, doze, oito, não sei quantos que moram ali. E essa semana nós chegamos lá para entregar, chegamos lá para chamar o pessoal que a gente conhece e tal. Ô, fulano, ciclano. E aí alguém falou, ó, fulano que vocês estão procurando não está aí. Falei, por quê? Ah, porque o ciclano morreu. E quando ele falou o ciclano morreu, eu não lembro quem é o ciclano. De verdade, esse eu não conheço por nome, eu não lembro da fisionomia. Mas quem é? Ah, esse que vocês estão procurando trabalhava com esse outro. Quantos ele tinha? 26. O que aconteceu com ele? Ah, eles arranjaram emprego agora, estavam de ajudante de pedreiro numa obra aqui, e o cara infartou e morreu. Quando falaram isso para mim, isso, isso, isso me deixou bem, bem, bem cafifado. Porque a gente tendo lá, sei lá, um mês, dois meses, eu sei que provavelmente uma dessas vezes esse cara aceitou Jesus. Porque em uma das vezes ele veio lá na frente, a gente quase sempre faz o apelo, não é possível que, eu não sei quem é, mas em uma das vezes esse cara aceitou Jesus, eu creio nisso. mas será que a gente não podia ter feito um pouco mais para esse cara? Será que a gente não podia ter chego nesse cara balançado e ele falado, cara, você tem certeza? Você tem certeza do que você está fazendo? Você não está bêbado assim, você está sobro, você está consciente, você aceitou Jesus mesmo, você tem certeza do que você está fazendo, cara? Talvez tivesse como a gente ter feito isso, mas nós não fizemos. Eu lembro que há um mês atrás, na reunião de pastores aqui da igreja, a gente estava sentado ali no cantinho ali, na mesa ali, e naquela reunião eu comecei a pensar, acho que eu nem falei, mas eu comecei a pensar, eu falei, cara, eu falei com alguém, não sei se eu falei na reunião, acho que eu falei para o Marcelo, para alguém eu falei, quantos caras já passaram pela gente aí? Mil, dois mil? Sei lá, em três meses entregando cem marmitas por dia aí, mais ou menos? É gente para caramba. E quantos caras desses foi a última vez que puderam ouvir falar de Jesus e depois disso morreu? Isso começou a me incomodar há um mês e meio atrás, eu acho que eu falei isso pregando na igrejona, falei sim. Quantos caras desses será que vão morrer e a gente nunca mais vai ver? O primeiro a gente já soube, e os que a gente não soube? Se a gente cresse verdadeiramente que Jesus vai voltar, se a gente cresse verdadeiramente que a gente vai para o céu, a nossa vida não seria como é, a gente não correria atrás do que a gente corre, a gente não viveria atrás do Evangelho tão sem vergonha quanto esse que nós temos vivido. O Evangelho que a gente vive é um Evangelho sem vergonha. O Evangelho dessa igreja hoje, da igreja de Cristo na Terra, é um Evangelho sem vergonha, onde nós somos o centro, e nós não priorizamos mais a obra de Deus, nós não priorizamos mais a causa do reino, nós priorizamos a nossa causa. Tudo é focado em nós. Quantas vezes mais nós vamos ter que chegar aqui, quantas vezes mais eu vou ter que chegar aqui na igreja como pastor e ouvir meia dúzia falar ah, estou desanimado, ah, não vou mais, cara, até quando que um desânimo vai parar a gente? Até quando que uma tristeza vai parar a gente? Até quando que você vai ser dominado por um desânimo? Eu não estou afim, eu também não estou afim. Eu também não estava muito afim de pregar hoje, mas eu sei, eu tenho que estar aqui. Então eu estou aqui. Até quando que a gente vai dar razão à nossa carne e vai se largar? Eu falo, é, mas estou cansado, mas não estou afim, mas estou desanimado. Cara, se você não é homem o suficiente dentro de Deus para chutar um desânimo e falar, pai, mas eu estou aqui. Você não serve para ser crente, você não tem parte naquele reino, porque lá não entra covarde, lá não entra quem vai para trás, lá só entra aqueles que passam por cima da sua própria carne e carregam a sua cruz em direção a ele. E se nós não fazemos isso com o mínimo, nós não temos parte no reino de Deus, e isso precisa estar claro na nossa cabeça, e isso precisa estar claro na nossa mente. Uma coisa que tem nos chamado bastante atenção também, que está dentro de apressar a volta de Jesus, e que não tem como não falar disso, há um ano atrás, eu acredito, não sei, um pouco mais, um pouco menos, talvez, não sei, eu assisti um filme, e o pessoal da igreja assistiu com a gente no Retiro. E esse filme começava uma história lá em 1890, eu acho, 1900, não sei quando é que era, e aí os caras tudo de chapéu, aqueles caras tudo certinho, assim, tal, e aí, é um grupo de teólogos, de seminaristas ali, de pastores, e tal, eles estavam debatendo, 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 e aí um deles consegue inventar uma máquina que vai passar 100 anos para frente, vai mandar para 2000, 2000 e pouco, 100 e poucos anos para frente, chega hoje aqui, 2005, 2010, sei lá, quando chega o filme. E aí, no filme ali, eles não acreditam muito, tal, um dos, o próprio cara que inventou a máquina vai para o futuro, e aí ele vê o futuro, volta, ele conta para outro cara disso, o cara não acredita, ele manda o cara para o futuro. E o filme é legal, porque quando esse outro cara chega no futuro, ele chega com aquele chapéuzão, com a Bíblia debaixo do braço, evangelho de 100 anos atrás, e ele começa a entrar na igreja, ele começa a olhar coisas, começa a ficar assustado. E aí ele encontra uma mulher ali, ele não fala que ele está vindo do passado, tal, mas ele fala, o que está acontecendo com o evangelho hoje? E essa mulher vira para ele e fala uma frase que, eu acho que é a maior realidade nossa. Essa mulher fala, sabe qual é o problema do evangelho aqui hoje? É que o pecado não choca mais a nossa vida, o pecado deixou de chocar a gente. E aí ele começa a olhar, ele começa a olhar para o lado e falar, cara, olha, cara, olha, olha como é que as coisas estão indo, olha o que está acontecendo. E essa não é a nossa realidade hoje. O pecado não choca mais a nossa vida. Você ver um casal de homossexual não choca mais a tua vida. A gente já está se acostumando a ver isso. Talvez a gente até, até a hora e meia assim, fale, é misericórdia e tal, mas daqui a um tempo vai ser normal. Eu já falei isso aqui. Nós tínhamos programa numa rádio aqui em São Paulo há alguns anos, e essa rádio tinha 12, 24 horas de programação vendida para pastores. Estão no mínimo 24 pastores pregando por dia. E desses 24, um ali, mais ou menos, você colocava a mão no fogo. Você falava, não, esse cara aí é um cara direito, é um cara de Deus, é um cara que, mais ou menos, era a mesma linha que a gente, que você via que era um cara que estava buscando, estava... Eu fiquei semelhante há 3, 4 anos que esse cara faz casamento homossexual na igreja dele. É normal. Faz 3, 4 anos que ele faz isso. Essa semana saiu uma notícia de uma das maiores igrejas do mundo aderindo ao homossexualismo. Falando que não deu uma posição nem contra nem a favor. Falando, é, liberdade de cada um, cada um tem que escolher, é, vamos ver, porque não sei o que lá. E não deu uma posição certa. Daqui mais 10 anos vai ser normal você olhar para um grupo de louvor e ver homossexuais tocando em cima do púlpito. Que miséria de evangelho é essa que a gente vive? Aonde que a gente vai chegar desse jeito? Olhando e achando isso normal. Daqui a pouco não vai chocar mais. Isso é normal. Olhar um casal e falar tá lá. Cara, isso não é normal. Isso é alguma coisa muito errada com a gente. O mundo está assim, é miserável. Mas a igreja está assim, é dolorido. E se isso não começar a doer na tua carne, se isso não começar a doer em você, você não sabe que o evangelho não tem parte com Deus. Se o homossexualismo dentro da igreja, não começar a doer no nosso coração, se isso não começar a nos chocar, tem alguma coisa errada conosco. E não dá para permanecer assim. Mas não vai só isso. Se eu fosse falar só de homossexualismo, é fácil. Um dos temas abordados ali no filme, que é um tema muito comum hoje, é o divórcio. O tiozão lá está andando com a chapeleta dele lá no meio da rua, e ele encontra um cara, eu não lembro como é que é, mas o cara começa a conversar, ele fala, não, eu me divorciei, eu casei, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E o cara fala, meu, mas como assim você divorciou? A palavra de Deus diz que não pode fazer isso, isso é errado. E não sei o que lá, e não sei o que lá, e começa a dar referência à bíblica e tal, e o cara olha para ele e fala, ah, mas é que, hoje, a cada dois casamentos, um dá divórcio. É estatística. Aí o cara fala, não, lá em 1900, a cada cem casamentos, um dava divórcio. Cem anos depois, a cada dois, um dá divórcio. E é normal hoje, na igreja, divórcio, a gente aceita. A gente não, mas a igreja aí aceita. É normal olhar e falar, ah, divorciou, coitado da casa de novo. Cara, você casou errado, você está ferrado, você vai morrer errado, não tem jeito. É o que a palavra diz, casamento é uma vez só até que a morte o separe. Não tem conversa, não há negociação, mas a gente negocia. E sabe o que é pior? Não temos mais culpa nisso. Lembra da culpa que a gente tirou no começo. Como a gente não tem mais culpa na nossa cabeça, como a nossa cabeça está limpa, de culpa. Está tudo certo. Mas diante de Deus, imagina o tamanho da culpa subindo com essa igreja que tem aceitado homossexualismo, que tem aceitado divórcio. Mas não vai longe, vamos continuar. Namoro. Há 100 anos atrás não havia namoro na igreja. Onde vai falar de não namorar na igreja? É ridículo. É o mundo. Cara, se você faz parte do mundo, eu não faço, porque na Bíblia não existe isso. na Bíblia não existe namoro. Como é que eu vou pregar namoro? Como é que eu vou liberar namoro? Ah, mas hoje todo mundo faz. O problema é de todo mundo que vai para o inferno. Eu estou caminhando para o céu, não estou caminhando para o inferno. Eu não me basei pelo mundo, eu me basei pela glória, eu me basei pelo céu, eu não posso aderir para dois do mundo na minha vida. E não é fácil caminhar desse jeito. Não é fácil, não é fácil não namorar, é fácil não divorciar. o outro lá é difícil, mas os dois primeiros não é fácil. Mas, cara, o que eu vou fazer? Eu vou passar um pano e vou falar, não, mas aqui, aqui, aqui o que, cara? Não está na Bíblia até errado. Vingança. Imagina, 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 imagina o apóstolo Paulo sentado aqui. Aqui não, porque a gente não quer fazer uma heresia dessa aqui dentro, mas se a gente fizesse, ele sentado ali no primeiro banco, e alguém toca aqui e quando você estava lá na boa, alguém te humilhou, não sei o que lá, e agora você está no palco brilhando, ele está na plateia te assistindo. Imagina o que você gerar dentro do coração do apóstolo Paulo. Espera aí. Cara, ele chega numa igreja e fala para essa igreja que por quê? Eles já estão sofrendo, eles já estão perdidos, eles já aguentam o sofrimento com paciência, não sei o que lá, não sei o que lá, estão tudo errados. Imagina o que o apóstolo Paulo faria com uma igreja que bate palma para a vingança, que bate palma para um testemunho de você falar, ah, eu estava lá no meu serviço, na minha loja, e um cara mexeu comigo, e eu orei contra ele, e ele faliu, fechou e está na rua passando fome. Isso é testemunho hoje. Isso é testemunho hoje dentro de igrejas. Isso é vingança. Ah, eu quis, eu fui provado, eu fui no Soquilá, agora Deus me exaltou, eu estou brilhando. Cara, está errado. Não é a gente que brilha em palco, é Deus que brilha no palco. Não é Jesus que tem que estar lá embaixo, ele tem que estar aqui em cima. Não sou eu que estou aqui em cima, mas é ele que tem que estar. Se eu vivo um evangelho de holofote onde eu tenho que brilhar, tem alguma coisa errada comigo. E o pecado não está me chocando mais. Está tudo virando normal. E até onde a gente vai chegar com isso? A gente não está percebendo que Jesus Cristo está voltando. e você querendo apressar a volta dele ou não, ele já está em pé nas nuvens para voltar. Esses dias, semana retrasada, vem um rapaz aqui que foi da igreja aqui um tempo, hoje ele está no exército. Cadê? Acho que a Brota ali. E ele está servindo exército lá, ele é cabo do exército, sei lá o que ele é. E ele falou que ele tem feito bastante operação na cantareira. Qual que é a estatística que ele deu para a gente? Que se até um, dois meses para frente não começar a chover legal, nós vamos ter quatro dias sem águas para um dia com água. E que não estão divulgando isso ainda porque se for para fazer um alarde desse, deixa para fazer quando precisar, não fazer antes. Mas pelo que ele está vendo lá, a conversa e tal, quatro dias sem água e um com água. Você imagina o que é isso? Quando eu ouvi isso, não sei quem estava comigo, falou, nossa, misericórdia. Falei, cara, que louco. Jesus vai voltar porque sem água a gente não vive, então vamos estar voltando mesmo, cara. porque não tem mais como. O mundo está sucumbindo. Que fique uma semana sem água porque quanto menos água tiver, eu sei que mais próximo está vindo a dele. Isso está na Bíblia. Um dos maiores desastres naturais que já aconteceu na história do mundo foi em 2010. Um segundo maior foi em 2012. O mundo está em guerra. País atacando o país. A gente não está percebendo a gente não está percebendo que todo o cenário da segunda volta já está se armando e a gente não dá conta disso. Jesus Cristo está nas nuvens e ele vem buscar uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja sem mácula, uma igreja que não faça acordo com o pecado, uma igreja que não negocia com o pecado. Até quando que a gente vai negociar? Até quando que pela culpa não pesar na nossa cabeça a gente vai achar que está tudo certo? Não, mas é pra mim é normal porque cara, Deus não quer tua justificativa e Deus não precisa dela. O que Ele precisa Ele deixou relatado aqui há dois mil anos atrás e tudo diferente disso aqui está errado. Não dá pra justificar isso aqui. A gente precisa começar a viver o Evangelho de verdade e parar de viver a historinha da nossa cabeça e parar de inventar coisa. Abra sua Bíblia comigo em Mateus. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Versículo 1. Naquele tempo João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar dizendo Arrependam-se dos seus pecados porque o reino do céu está perto. A respeito de João o profeta Isaías já tinha escrito Alguém grita no deserto preparem o caminho para o Senhor passar abram estradas retas para Ele. Está valendo esse negócio aqui esses dias. E aí a gente começa a ver como a gente é hipócrita fariseu e mais quantos pontinhos você quiser colocar depois disso aí. Você imagina um cara que vai pregar o certo que chega assim e falou Oh raça de víbora sua cobra se converte. Imagina uma pregação dessa hoje isso é tudo cobra isso é tudo um bando de cobra aqui. Foi o que ele fez foi o que ele fez para preparar o caminho para Jesus passar. Para a gente hoje a gente tem um senso de falar não mas que isso isso é absurdo cara está na Bíblia se esse evangelho é um absurdo para a tua cabeça hoje você não tem noção que era um absurdo para a cabeça de um judeu aceitar isso. Nós sabemos pela história que nessa época aqui nós estamos vindo nós estamos migrando de um dos piores períodos da história de Israel nós estamos migrando do período onde acabou o Velho Testamento Deus ficou 400 anos sem falar nada Deus ficou 400 anos sem se revelar está tudo parado está tudo quieto e aí no meio disso tudo quieto acontece um lance ali alguns povos que estavam dominando Israel chegam até Israel e começam a ir contra Deus contra o templo contra as coisas um grupinho de gente se reúne e fala não, isso está errado não, a gente não vai aceitar isso não vão deturpar a palavra não vão levar a nossa lei não vão levar não sei o que lá e se fortificam e formam um grupo esse grupo que foi formado são os fariseus daqui a pouco formam outro grupo que vem desse são os saduceus e aí a religião de Israel começou da forma mais certa possível os caras que Jeovão está virando e falando sua raça de cobra são os caras que guardavam a letra foram os caras que não se misturaram lá atrás que falaram não, a gente vai fazer diferente mas eles faziam para a sua própria obra para o seu próprio bem para o seu próprio nome e vê se nós não somos fariseus para que a gente segue esse evangelho é para a nossa própria obra para o nosso próprio bem para o nosso próprio nome para o nosso próprio benefício é a mesma coisa deles só que eles eram melhor que a gente mas é a mesma coisa que eles a gente nem para ser fariseu presta hoje quanto que a gente vê pessoas pregando e metendo o pau em fariseu e a verdade é que nem para ser fariseu essa igreja presta hoje nem para isso a gente presta João chega e fala preparem o caminho porque o reino dos céus está próximo e ninguém deu ouvidos a ele parecia que era impossível quem é esse louco pregando desse jeito quem é esse louco pregando uma palavra dessa ninguém prega assim pois é mas tem João Batista por aí pregando assim porque a ele está chegando nós vemos que um pouquinho para frente quando Jesus vem quando Jesus nasce e começa a crescer Jesus chega falando eu vim para pôr fogo na terra e como eu gostaria que o fogo tivesse aceso Lucas 12, 49 por que que esse fogo não estava aceso? se tinha homens defensores da mais pura religião que guardavam a lei por completo que eram os caras os caras os caras Jesus vem e fala o fogo não está aceso eu vou ter que acender o fogo Jesus acendeu o fogo a gente vê com os apóstolos o que aconteceu a gente vê a vida dos apóstolos o que foi após a vinda de Jesus o que foi a vida desses caras mas o que mais me choca é que para Jesus voltar é que para apressar a volta de Jesus alguém vai ter que acender o fogo em pleno século 21 e acender um fogo não é um avivamento falso onde a gente vai falar quem é que quer falar em língua quem é que quer rodar quem é que quer fazer Deus faz isso? mas quem é que quer morrer quem é que quer se entregar à morte quem é que quer se deixar renunciar a sua própria vida por amor a esse evangelho esse é o fogo que vai começar a acender se nós começarmos a pensar que Jesus está voltando se nós começarmos a pensar na volta de Jesus o fogo começou a arder no nosso coração Pedro andou 3 anos com Jesus e não era crente por quê? porque ele andou atrás do que ele queria porque ele não andou por Jesus andou por ele mesmo usando Jesus até quando a gente vai usar Jesus para o que a gente quer? até quando a gente vai seguir a Jesus para chegar a algum lugar com a gente? até quando que a gente vai querer justificativa do que Deus faz ou deixa de fazer na nossa vida? quem é Senhor é Ele não somos nós até quando que a gente vai querer entender o caminho de Deus? nós vivemos em dias hoje onde se nós não entendemos o caminho de Deus a gente para Deus nunca fez esses caras entenderem olha o que foi a loucura para os discípulos Jesus anda 3 anos com os caras falando que é o Messias que é o rei dos reis saindo do meio de uma carpintaria mas falando que é o cara você tem noção do que era Jesus naquela tempo? Jesus naquele tempo para aqueles caras é pior que aquele Henrique Cristo para nós hoje alguém aqui crê que aquele cara é o Messias? todo mundo olha para aquele cara e dá risada não fala lógico que não não tem como esse cara ser Jesus porque esse cara é um louco porque esse cara é, realmente ele é mas para um judeu aceitar Jesus naqueles tempos era aquilo ele olha e fala como? um cara desse vindo de Belém filho de um carpinteiro que não é rei fala que é o filho não bate não bate não faz sentido e aí 12 homens devotam a sua vida a esse cara andam com esse cara e quando esse cara vai morrer nem para ele chegar e falar peraí eu vou mas eu vou voltar três dias domingo à tarde vai lá me procurar faz leja um churrasco lá que eu vou não simplesmente sumiu e os caras que parassem para falar é, é é, e agora cara ele não dá satisfação do que ele faz mas o que ele vai fazer já está determinado enquanto a gente buscar satisfação para entender os caminhos de Deus na nossa vida e grava isso enquanto você estiver buscando explicação para entender o porquê que está acontecendo não vai acontecer nada mas a hora que você parar de tentar entender e falar eu sei que na hora certa ele faz ele entra e faz a gente precisa começar a parar de tentar entender tentar saber tentar, cara não cabe a nós nada cabe a nós saber que se ele falou tem o dia certo tem o dia certo pô, eu descanso na promessa de Deus eu descanso na palavra de Deus eu descanso nele nós vemos o evangelho tão furado hoje Pedro andou três anos com Jesus e não conheceu a Cristo pouco antes de Jesus morrer Pedro nega a Cristo Jesus chega para ele e fala quando você se converter você traga para os seus irmãos então nenhum deles conhecia a Cristo Paulo não andou com Jesus nenhum dia e conheceu a Cristo sabe que tipo de evangelho que a gente vive hoje que se a gente não vê uma cura se a gente não vê alguma coisa acontecendo a gente não conhece a ele a gente não precisa ver nada a gente precisa deixar ele transformar o nosso caráter aí a gente conhece a ele se a gente consegue olhar para trás e falar eu era um assassino eu matava eu perseguia e hoje eu sei que eu estava errado e hoje eu vejo a transformação no meu coração aí nós sabemos que Jesus entrou na tua vida se você olha e fala não, mas ele já me curou eu era um aleijado um cego mudo um coxo e eu estou andando hoje cara, não adianta nada quer alguém que viu mais sinais do que esses doze homens e não adiantou nada a igreja fez depois que Jesus morreu porque não foi enquanto eles estavam vendo sinais mas foi quando eles tiveram que colocar a fé em prática e caminhar por amor esse evangelho nós estamos falando da volta de Jesus aqui hoje eu não quero que você saia daqui hoje falando não eu tenho que mudar a minha vida eu tenho que fazer eu tenho que apressar eu tenho que crer eu tenho que porque Jesus vai voltar eu vou para o inferno se a tua motivação para seguir a Cristo for medo de inferno você vai para o inferno se a tua motivação não for olhar para ele e falar é por amor à cruz que eu vou seguir a ele nada vai acontecer não é por medo não é por temor não é por temor é por amor não é por temor é por amor quantas vezes nós estamos no evangelho por temor por temor daqui a pouco você vai desanimar daqui a pouco você vai parar daqui a pouco você não vai mais querer saber se você não entendeu o amor daquela cruz por você você nunca vai conseguir seguir esse evangelho comece a viver crendo de verdade nele comece a viver sabendo que nós precisamos aguardar ansiosamente a vinda de Jesus a gente precisa aguardar a gente precisa fazer cara viva para a eternidade viva porque é eterno não viva para o passageiro aconteceu uma situação ontem comigo eu iria ser isso não será mais mas daqui a 15 dias provavelmente eu faria uma cirurgia que eu preciso fazer algo que está bem complicado em mim eu preciso fazer daqui a 15 dias já está marcada já está liberado o convênio já está tudo certo eu vou ficar um mês parado aí vou ficar um mês pelo menos sem falar mais quietinho 20 dias um mês e daqui a 15 dias está marcado para mim fazer e aí ontem eu estava conversando com meus pais e eu disse daqui a 15 dias mais ou menos eu estou operando ela falou putz a gente marcou um retiro então joga para dar um mês e meio que eu tenho retiro não vou fazer não já tem retiro depois eu tenho casamento do Dedé depois do Dedé casar eu faço isso aí não vou fazer agora não joga para dezembro esse negócio aí cara eu vou parar para operar para ficar se eu tenho retiro para fazer se a gente vai para um retiro eu sei que Deus vai fazer lá vai operar vai ser bem eu vou parar nada dane-se a cirurgia Deus vai me segurar até onde eu tiver que segurar e se não segurar também eu vou falar por mim me calar a gente vai embora cara a gente não precisa a gente não precisa eu não vivo para o momento eu vivo para a eternidade se eu tenho alguma coisa para fazer com Deus deixa a minha vida deixa para lá eu preciso seguir a Deus o meu propósito é eterno não é terreno a minha glória é no céu não é nessa terra cara viva para a eternidade viva para Deus viva para Ele a glória é dEle cara viva para Deus a gente não vive o pecado no filme do mundo não chocava mais a igreja o nosso problema hoje é que o pecado nosso não choca mais a nossa vida e Deus te trouxe aqui hoje para você saber se você não se não houver um conserto da tua parte com Deus hoje você vai lembrar que Deus falou com você você vai lembrar que Deus falou com você esses dias alguém chegou em mim e falou ah mas como é que Deus vai tocar em alguma coisa fazer alguma coisa só porque Deus quer que eu chegue em algum lugar Deus não faz isso meu Deus não então vai esperando você ver se Deus não te toca para te atrair não Deus te avisa Deus te dá chance Deus fala com você e cabe a nós agora ser esperto eu render e falar pai tá tá aqui eu não vejo nenhuma culpa em mim mas tem culpa diante de ti eu tenho que saber repense a tua vida para trás ah eu vejo uma culpa na minha vida muito grande vê se realmente Deus já não perdoa isso tá tudo certo ah mas eu não sei se tem mancha você sabe se tem mancha a gente precisa caminhar retidão com ele chega de ser torto chega de andar por uma linha torta para de viver para frente para de planejar para frente planeje teu futuro com Deus planeje teu futuro com glória planeje para frente não planeje tua vida não tenha planos longos porque ele tá voltando ele tá voltando naquele grande dia naquele grande dia pensa só na bíblia não fala que vai ser assim não mas eu quero que você imagine assim imagina Jesus lá no grande trono dele lá sentadão lá aí você chega lá para conversar com ele no juízo ah então aí você imagina isso que eu tô falando que não vai acontecer imagina que tá Paulo de um lado assim império trono Abraão do outro Estevão do outro imagina tá Isaías do outro imagina tá Pedro do outro imagina todos os caras lá falando vou ver o julgamento assistiu assistiu o negócio aí Jesus chega em você e fala aí cara e aí tua vida qual é o teu fruto no meu reino aí você vai falar bom Jesus tinha que trabalhar pra caramba tinha responsabilidade pra caramba imagina a cara de Jesus olhando pra você imagina a cara de Paulo olhando pra você imagina Pedro que foi crucificado de ponta cabeça olhando pra você imagina Estevão que foi pedrejado imagina esses caras olhando pra você você tá justificando imagina a cara que eles vão fazer pra gente é que eu tava cansado é porque nossa no século XXI você não sabe como é que era difícil a vida imagina esses caras olhando e falando imagina imagina a cabeça desses caras aqueles caras são santos mesmo porque se não fosse santo acho que eles derrubavam a gente do céu nem Jesus que jogava pro inferno era eles que chutavam a gente imagina imagina o parâmetro de santidade disso aqui com miséria do evangelho que a gente vive hoje aí Jesus vira pra você e fala por que você ia pra igreja porque eu amava o Senhor você vai falar então que fruto que você deu do teu amor no mundo imagina você vai falar é é é então mas eu ia pra igreja todo culto todo culto tava lá imagina esses caras olhando e falando é imagina o pastor Tiago falou aqui ontem Deus não mudou e esse é o nosso problema a gente acha que Deus se modernizou o mesmo Deus que cobrou lá na lei é o que vai cobrar nós no juízo entrou a graça você entrou mas o Deus da lei é o mesmo da graça é o mesmo de hoje Deus não mudou e a gente acha que vai dar pra dar jeitinho vai dar ah mas eu entregar uma armita no dia da minha cela quase toda eu ia e aí ah mas eu ia não escuto e aí qual é o fruto que você tem dado pra nós terminarmos se você acha que foi pesado aqui você acha que eu tô pregando pesado eu vou pregar que nem João pregaria João usava uma roupa feita de pele de camelo e cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato você imagina um cara desse pregando pra você às vezes você olha isso aqui e fala não isso aqui é costume da época costume de de ogro da época não era um costume civilizado assim da época não era todo mundo que era moda com pele de camelo gafanhoto não era era um cara que todo mundo ia olhar pro João e falar meu de onde saiu essa coisa de onde saiu esse cara no deserto andando desse jeito aí João pregando assim os moradores jerusalêndas da judéia de todos os lugares em volta do rio Jordão iam ouvi-los eles confessavam seus pecados iam ouvi-los eles confessavam seus pecados e os batizavam no rio Jordão quando João viu que muitos fariseus aqueles caras lá que defenderam o evangelho que faziam tudo certo os saduceus os chefes desses caras vinham para serem batizados por ele e disse ninhada de cobra venenosas quem disse que vocês vão escapar do terrível castigo que Deus vai mandar ele não falou isso aqui pra quem não era crente ele falou isso aqui pra quem era pastor pra quem eram os caras da época os cabeção da época façam coisas que mostrem que vocês se arrependerem dos seus pecados e não digam aos outros Abraão é nosso antepassado pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão o machado já está pronto para cortar árvores pela raiz toda árvore que dá frutos boa que não dá frutos boa será cortada e jogada no fogo é a pregação de João toda árvore que não dá frutos bom será cortada e jogada no fogo ah, mas essa árvore tem justificativa pra não frutificar não tem é árvore se a árvore tem que frutificar se não tem fruto tá errado toda árvore que não dá fruto vai ser queimada isso é evangelho isso é o que está aqui isso é o que nós temos que fazer isso é a responsabilidade que Deus traz a nós chega de sermos mortos chega de viver um evangelho mesquinho e barato onde nós somos o centro onde Deus não o evangelho é Ele Ele é o centro Ele é o Pai Ele é nosso Senhor e nós vivemos pra eternidade começa a fazer prova de Deus começa a viver pra eternidade começa a viver porque eterno para de pensar no que é passageiro começa a viver como se não houvesse amanhã porque você acha que todos esses caras aqui na Bíblia e fora da Bíblia fizeram o que fizeram porque eles não viviam pra daqui 10 anos eles sabiam que daqui um ano podia acabar tudo cara eles vendiam tudo dava carro dava casa e saiam pelo mundo pregando porque Jesus ia voltar mesmo se a nossa expectativa for essa o nosso evangelho é real se a nossa expectativa não for viver 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 pra apressar a volta dele ansiosamente o evangelho que nós professamos não é real diante de Cristo fecha os teus olhos você sabe o que é o evangelho que Jesus veio pregar você sabe o que é o evangelho que Jesus veio trazer falando em outras palavras evangelho é projeto de vida eterna evangelho é projeto de vida eterna evangelho não é projeto de vida melhor na terra o projeto não é projeto minha casa melhor não é não evangelho é projeto de vida eterna o foco do evangelho é a eternidade o foco do evangelho é o céu o foco do evangelho é levar pessoas salvas tirar das garras de satanás evangelho é projeto de vida eterna em Hebreus 12 diz que existiram homens nessa terra que foram surrados que foram sucateados que foram cortados ao meio que foram apanharam que perderam suas famílias que perderam seus pais mas que o mundo não era digno desses homens no céu não vai entrar homem digno do mundo e homem digno do mundo é quem vive conforme o mundo se o mundo tem sido digno de você se o mundo é digno da tua vida alguma coisa está muito errada conosco se o mundo é digno de nós nós precisamos parar e rever tudo rever se não tem culpa rever o que nós estamos fazendo rever onde nós vamos chegar para onde nós estamos indo Senhor meu Pai só se entender essa noite Pai que verdadeiramente Pai que nós assumimos sim a nossa culpa eu falei da culpa em relação ao pecado mas tem uma culpa que eu sei que quase todo mundo aqui tem que não é em relação ao pecado nós somos culpados sim por não apressar a vinda de Jesus Cristo nós somos sim culpados de não viver de acordo com isso aqui nós somos sim culpados de viver de acordo com a nossa vida sabendo pois que tudo será destruído assim que tipo de gente vocês precisam ser esperem a vinda do Senhor ansiosamente e aguardem a sua volta sabe o que o versículo para baixo fala aqui por isso meus amigos enquanto vocês esperam aquele dia façam o possível para estar em paz com Deus sem magia sem culpa diante dele lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para a salvação nossa chega de olhar para cima e falar estou esperando em Deus estou esperando ele fazer estou esperando para ver o que vai dar a paciência dele está esperando em nós porque o projeto de vida dele é eterno o projeto de vida dele é eterno o projeto de vida dele é eterno ah, mas eu já faço cara então faz mais ah, mas eu já dou então dá mais ah, mas eu já vou então vai mais evangelho não tem limite não há ninguém vem aqui dentro que possa levantar agora bater no peito mas eu já então vai mais então faz mais então dá mais Deus espera mais mas até onde até o ponto até o ponto onde você der tudo a tua vida for entregue será que você já está nesse ponto? eu acho que não então tem muito mais para dar até chegar lá esses homens só chegaram a ser quem foram esses homens só cumpriram o que cumpriram porque eles entenderam que evangelho não era passar a mão na cabeça de ninguém e falar o que ninguém queria ouvir evangelho é falar aquilo que está escrito aqui e se você quer ouvir ou não o problema é teu mas um dia você não vai falar que você não viu um dia você não vai falar que você não teve a chance de conhecer a verdadeira essência da palavra de Deus ele está neste lugar Deus está neste lugar os dias são maus os dias são maus Deus está levantando um novo povo Deus está levantando um novo povo viva para a eternidade viva para a eternidade viva para a eternidade sabe quando que os homens de Deus começaram a cumprir os seus chamados e os seus propósitos em sua plenitude quando não havia mais esperança no mundo e sabe o que tem acontecido muito conosco hoje eu estava no monte chorando esses dias e eu subi no monte para orar meio desiludido à noite sozinho falando pai eu preciso que o senhor fale alguma coisa comigo hoje eu preciso ouvir a tua voz pai eu estou aqui Jesus fala comigo hoje eu fiquei clamando eu precisava ouvir eu necessitava ouvir Deus estava desesperado angustiado eu precisava ouvir Deus e a única coisa que eu ouvi de Deus foi que Deus precisa acabar com a nossa esperança no mundo para que a esperança na glória comece a raiar e Deus começou a me levar a orar por todos aqueles que tem perdido a sua esperança mas que no meio do caminho não colocam o foco no lugar certo se você tem perdido a sua esperança no mundo comece a colocar em Deus se você tem perdido a tua alegria no mundo comece a colocar em Deus ah mas o mundo não tem mais graça o mundo teve que perder a graça para todo homem de Deus nessa palavra mas o mundo não faz mais sentido o mundo também precisou parar de fazer sentido para todos eles mas quantos hoje que no meio desse processo no meio do processo de não ver nada de ver tudo escuro tem se vendido tem corrido atrás de uma solução quantos que hoje não tem aguentado perseverar e esperar após a ascensão de Jesus Cristo após a primeira subida dele Satanás descobriu uma coisa levantou-se muitos imperadores contra os cristãos e os caras iam lá e pá matavam o cristão para cada um que matava nascia 3 matava 3 nascia 9 matava 9 nascia 27 não dava jeito os caras foram vendo que matar cristão em arena colocar fogo em cristão estava fazendo crescer o evangelho é o diabo descobriu uma estratégia para estagnar o evangelho levantou-se o imperador que parou de matar cristão parou de falar vou matar vou fazer esse cara fazia diferente esse cara simplesmente não vamos matar mais ninguém não vamos caçar o CPF dele o RG dele o passaporte dele o salário dele deixa vivo vamos dar uma surra nele até quase morrer mas deixa vivo que viva 80 anos eu quero ver se vai aguentar essa estratégia deu certo porque matando o cristão só crescia a partir do momento que eles começaram a fazer cristãos sofrerem vida o evangelho começou a ter uma queda porque nós não aguentamos a espera porque o mais difícil talvez mais fácil pra nós agora seria alguém entrar com uma metralhadora aqui e falar quem nega Jesus fica na frente eu seria o primeiro a falar vai dá no meio do peito porque um tiro acaba com tudo eu não ia mais sofrer agora saber que você vai ter que esperar 80 anos com seus sonhos frustrados com a sua expectativa frustrada sem ver o que você quer é muito mais difícil é muito mais fácil tomar um tiro na cabeça do que ter que esperar e o diabo descobriu isso o diabo descobriu que quando o homem perde a esperança perde toda a esperança a graça no mundo mas continua firme com ele colocando a sua esperança em Deus e esse homem é revestido do poder de Deus levante-se inferno potestade cadeias leões levante o que levantar nada para esse homem mas no meio desse processo muitos se vendem a perfeição da glória de Deus é uma entrega total é passar pela desesperança é passar por isso esperar até que do alto sejamos revestidos de glória poder e alegria para continuar vivendo e sabe porque que isso dói tanto porque toda nossa expectativa de vida é frustrada porque tudo aquilo que nós sonhamos não é o que Deus tinha para nós e o que Deus tinha para nós era muito diferente do que o que a gente queria e aí no meio do caminho a gente para e fala ah, estou aqui né estou aqui né você está aí porque Deus está te conduzindo ao caminho de luz porque Deus está te conduzindo ao caminho de perfeição eu estava lendo a história de um dos mártires hoje aí e disse que esse cara pregava, pregava, pregava pregava não mataram ele jogaram ele numa cadeia esse cara continua pregando esses caras começaram a arrancar dedos de familiares deles e mandar para a cela esse dedo aqui é da sua esposa tá não para de pregar e escrever daí de dentro para você ver arranca outro dedo a mulher arrancou outro dedo arrancou a mão arrancou o braço matou a mulher você não vai parar então pegar teus cílios quando a gente chega num ponto que o mundo perde a graça quando a gente chega nesse ponto nada mais nos para pode pegar o que quiser mas hoje ainda nossa a minha realidade é que eu não estou nesse ponto quiser um dia eu estiver eu vou estar um dia mas hoje ainda não estou mas isso é o que Deus deseja para nós deixa Deus tirar a tua esperança do mundo para de focar no material você não é desse mundo você não é moderno você é eterno eu vi um pastor esses dias falar essa frase achei muito louca você não é um cidadão moderno você é um cidadão eterno você não tem que se acostumar com a modernidade mas você tem que se acostumar com a eternidade o que Satanás mais faz hoje é implantar em nós a modernidade e o que Cristo está tentando fazer é implantar a eternidade quem vai vencer a quem você vai dar ouvido chegou a hora de game over chegou a hora de apertar um botão e falar vai doer pra caramba fazer isso aqui minha carne está gritando mas é por amor é o teu evangelho que eu vou fazer isso Jesus eu entrego abre mão nada vai ser fácil se fosse fácil não era cruz cruz é renúncia do teu direito cruz é aquilo que a culpa começou a pesar talvez na tua cabeça no meio do culto que alguma coisa começou a bombardear a tua cabeça mas isso mas isso aí não precisa também isso aí todo mundo faz todo mundo quer moderno você é eterno cruz é você pegar e falar é bem isso aqui foi cara viva pra eternidade viva pra eternidade viva pra eternidade viva pra apressar e esperar ansiosamente a vinda do Senhor Jesus durante muito tempo durante toda a Bíblia eu creio que se pregou durante toda a história alguém pregou sobre a volta de Jesus mas em nenhum momento da história alguém teve tantos sinais como a gente tem hoje homens seguiram falando tá bom tô esperando ele voltar vendo tudo certo a gente tá vendo ele voltar a gente tá vendo ele voltar você sabe aquele cometa que caiu na Rússia há uns dois anos atrás sei lá um, três eu não sei caiu um cometa na Rússia no meio do dia passou explodiu tudo lá cometinha não é muito grande mas caiu dei tudo quanto é jornal após aquele dia a NASA desenvolveu um lugar onde eles estão monitorando asteroides que podem cair na Terra e o que eles dizem é que a gente não precisa se preocupar ainda porque tá tudo sob controle mas você sabe pra que que serve aquele negócio? só pra avisar porque se detectar que tá vindo alguma coisa pra Terra não vai ter o que vai parar aqui não vai cair no mesmo dia que caiu aquele cometa na Rússia um outro cometa de 45 toneladas do tamanho de meio campo de futebol passou raspando a Terra e ninguém soube explicar de onde veio nenhum nem outro o que eles falam é que um tem relação com o outro mas cada um veio de um lugar ninguém detectou isso e a partir daí criaram esse instituto os sinais estão se cumprindo há dois anos atrás nas Filipinas um vulcão entrou em erupção e a larva desse vulcão estava atingindo oito quilômetros de altura ali o Apocalipse vê se não tá falando lá rios de larvas jorrando rios de fogo jorrando a terra tremendo catástrofes naturais a falta de água cara Jesus tá voltando Jesus está voltando uma coisa que eu sempre vi minha mãe dizer desde que eu era molequinho é que meu avô sempre disse que se alguém desse pra ele uma casa na praia ele devolvia não queria nem dado por que? você não gosta de praia? não, porque na Bíblia fala que o mar vai tomar o que é seu e eu não quero estar lá embaixo pra ver isso na Bíblia fala que a água vai acabar e ele falava vai chegar o dia ainda em que nós teremos petróleo amarzenado e não teremos mais água nos reservatórios há 30 anos atrás ele falava isso e nós sabemos a nossa realidade hoje o petróleo que sempre acabar tá aí cadê a água? Jesus está voltando Jesus está voltando nós temos uma oportunidade única na vida nós temos a melhor oportunidade talvez que todas as gerações quiseram ter e ninguém teve nós temos a oportunidade de talvez sermos aqueles que vão subir direto sem experimentar a morte aqueles que a trombeta soará você vai fazer puf foi imagina isso imagina Paulo falando eu preguei pra esses dias eu anciei viver esses dias imagina Pedro falando imagina todos os homens de Deus falando cara como eu queria viver esses dias e a gente chegando lá em cima falando cara eu vivi esse dia eu subi como é que estava a igreja? ela estava perdida estava toda caótica mas a verdadeira noiva de Cristo estava limpa e ela existe dá pra ver é difícil mas existe uma noiva pura santa que não se misturou existe uma igreja que não se vendeu existe um povo puro nesta terra Deus está levantando esse exército o que você vai focar hoje? na tua vida? no teu sentimento? na tua história? no teu sonho? ou na história dele pra você? no sonho dele pra você? deixa deixa Deus viver os sonhos dele pra você? deixa Deus viver os sonhos dele pra tua vida? chegou a hora de Deus cumprir o que ele tem chegou a hora de Deus estabelecer sobre nós a sua plena vontade o seu reino venha venha sobre nós o teu reino e seja feita a tua vontade senhor meu pai espírito santo de Deus o que nós temos oferecido ao senhor o que você tem oferecido ao senhor será que você tem oferecido coisas que mais ou menos boas coisas que mais ou menos agradam ao senhor será que nós temos vivido de uma forma reta e íntegra satanás não resiste quando nós usamos a palavra de Deus ele não pode vir contra a gente sabe por quê porque quando nós usamos a palavra de Deus nós estamos indo contra ele e ele precisa fugir nós precisamos manejar esta palavra muito bem a palavra de Deus diz em Hebreus 4 12 porque a palavra de Deus é viva e eficaz